Aú galera, tudo bem? Mais uma aula contra Mestre Parede. Hoje nós iremos falar, dar continuidade, a capoeira regional de Bimba, tá certo? E será o golpe ponteira, parecido com a Benção, só que a Benção bate o pé inteiro, a ponteira de Bimba, ela pega esses dedos da frente, tá? O antepé, tá bom? Vamos fazer um desalongamento, tá? Para preparar o corpo e um aquecimento através da ginga, mesmo da capoeira e já vamos passar para a ponteira e rasteira. Vamos colocar uma música, com licença. E agora aenção, quem tem paixonejo, hum, não tem paixonejo, vem se passar a mão, me tipo que a perda, é de cada vezão. Eズ que a gente ensina, que tem andar transgressão, um pedeiro de mim, da urriu abr Carrama, o segredo de São Paulo, mas quem sabe é esc命. Amém. 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 Amém.